O primeiro tempo foi movimentado. Aos 10 minutos, em contra-ataque, Keco do Goiás aproveita a sobra, mas a bola acerta o travessão. O Dragão até tenta evitar a aproximação do Verdão, mas o time Esmeraldino pressiona. E aos 21 minutos, logo depois de cobrança de falta de Jefferson, a zaga do Atlético falha e Daniel Bessa aproveita para abrir o placar. A bola foi parar na gaveta. 1 a 0 Goiás. O Atlético goianiense até que tenta acertar nas finalizações, mas está complicado. Numa disputa de bola, o volante Sandro fica no chão e é atendido pelo departamento médico e precisa deixar o jogo. Na retomada, a melhor chance para o Atlético foi numa bola cruzada. Marlon Freitas pega a sobra e bate de primeira e assusta o goleirão do Goiás. O Atlético até que tenta empatar em jogada aérea, mas Rafael Vaz sobe com tudo para afastar o perigo. O trio de arbitragem dá sete minutos de acréscimo. A pressão sobe. O Dragão insiste depois de cobrança de escanteio. Na sobra, Ferrares tenta marcar, mas a bola vai para fora. Fim da primeira etapa. 1 a 0 Goiás. Durante o intervalo, o volante Sandro deixa o estádio Aile Pinheiro de ambulância. Esse jogo marca a história do futebol goiano. É que Goiás e Atlético Goianiense voltam a realizar um clássico estadual na Série A do Brasileirão. Na etapa final, os times voltam sem substituições. Aos três minutos, Nicolas recebe na medida, mas o goleiro Tadeu faz boa defesa. O atacante do Verdão, Douglas Baggio, assusta, mas a bola vai por cima do gol. E teve bate-boca, viu? Jogadores discutem depois de disputa entre Edson e Keco. O juizão teve que acalmar os ânimos sem mostrar cartão. Numa cobrança de escanteio, Edson do Atlético desvia de cabeça e o goleiro Tadeu não teve nem trabalho para defender. O Goiás só defende dos ataques do Dragão. Mesmo assim, o gol do Atlético insiste em não sair. Enquanto isso, o Verdão mantém vantagem no placar. A arbitragem dá mais cinco minutos de acréscimo. O Atlético busca empate. Na cobrança de escanteio, Éder dá uma cabeçada, mas Tadeu defende. E o Goiás amplia o placar. Victor Andrade aproveita a falha e marca. Dois a zero, Goiás. O jogo termina com vitória do time esmeraldino.